Olá, pessoal! Olha nós aqui novamente, as superpoderosas. Ah, não, né? Nós somos... A Teacher está aqui de Wonder Woman. Vocês prestaram atenção que a minha fantasia é um pouquinho diferente da fantasia da Elaine, né, Elaine? Por quê? Porque a Elaine já é a nossa Wonder Woman mais atual. A Teacher está ainda com aquela roupinha mais antiga, a primeira dela, né? Mas os nossos superpoderes continuam sendo os mesmos, não é mesmo, Elaine? Ó, superpoderes nós duas. É isso aí. Você também tem o seu superpoder aí em casa? Não esqueça, o superpoder é uma super responsabilidade. Você precisa fazer a sua atividade diária. Isso aí. Marcar ela como concluída, mandar lá no seu classroom para que o seu professor consiga receber. E caso você não tenha acesso ao class, você vai correr lá na sua escola, vai pegar as atividades, vai usar o seu poder da inteligência, responder todas as questões bonitinho e devolver na data combinada. Tudo certo? Esse é um contrato de super-herói para super-herói, hein? Quero ver vocês cumprindo isso. Como a nossa aula de hoje continua sendo uma sequência da aulinha anterior, hoje nós vamos falar mais específico sobre os nossos super-heróis. Qual é o seu super-herói favorito? Você já percebeu que a Teacher tem uma aqui que ela ama, né? Você também deve ter o seu super-herói. Vamos começar a nossa aula? Está pronto? Hoje nós vamos trabalhar com características. Pega o seu lápis, pega o seu caderno, a sua caneta. Você vai anotar tudo aí para depois você conseguir fazer a sua atividade, que é uma atividade em conjunto com os professores. Já, já eu explico melhor essa atividade para vocês. Vamos iniciar, então? Então, a nossa primeira questão. What is a super-herói? O que é um super-herói? Você já parou para pensar? Será que um super-herói pode ser quem está aqui na minha casa me ajudando nesse momento? Será que pode ser, de repente, alguma situação que você viu, alguém que ajudou alguém e aí você pensa assim, caramba, considero essa pessoa um super-herói? Vamos ver, então, quem é esse super-herói? Olha só, ele é um personagem fictício, esse que nós estamos trabalhando, porque a gente sabe que existem os super-heróis da vida real, né? Geralmente dotados de poderes sobre-humanos, que defende o bem, que combate incansavelmente o mal, ajuda os fracos e desprotegidos, procura livrar a sociedade dos criminosos, geralmente numa perspectiva individualista. Vocês já perceberam que às vezes eles estão sozinhos e, por seu comportamento, coragem, ousadia e várias outras características, ele sempre obtém sucesso. Lembrando, então, se eu tenho um super-poder sobre-humano, eu sou um super-herói fictício, ok? Continuando, do you know these superheroes? Você conhece alguns desses super-heróis? Você conhece todos? Escreve aí no seu caderno. A teacher vai colocar alguns aqui que ela identificou. Olha só, o Wolverine, o Hulk, Thor, Captain America, Superman, Batman, Flash e aí tem vários outros, né? Tem aqui também a Mulher Maravilha, a teacher tava dando uma olhadinha aqui, o Aquaman, tem uns outros que eu nem coloquei o nomezinho dele ali. Eu tenho certeza que você em casa sabe de todos, conhece todos. Olha o Homem de Ferro aqui, né? Então tem muitos super-heróis. Bacana! Você gosta de algum desses? Já pensou? Já decidiu? E aí? Teacher, eu gosto de mais de um, não tem problema. Você pode gostar, inclusive, de todos. Cada um deles tem uma característica diferente, algo que a gente gosta mais, né? Presta bastante atenção nessa historinha que a teacher montou aqui pra vocês. Nós temos duas menininhas conversando em um mundo diferente. Olha lá o que tem atrás das duas. E uma delas, preocupada, fala assim. Don't look back. Look back. Não olhe pra trás. But we have a problem. Temos um problema. E aí é outro. Don't worry. Não se preocupe. I can be invisible. Invisible. O que que ela pode ficar? O que que ela tem? Qual é o poder dela? Invisible. Anota aí no seu caderno. Olha lá uma característica dela que ela pode ser, que ela pode ficar. Don't worry. I can be invisible. Estar, ser, poder ficar. Estar, ser, poder ficar invisível. Legal esse superpoder, né? Bom, por que uma das meninas não está preocupada com os dinossauros? Porque ela não acredita em dinossauros? Porque ela tem superpoder? Ou porque ela acha que os dinossauros não as estão vendo? E aí, qual será que seria a resposta correta? Pensa um pouquinho e responde o exercício. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Vamos conferir o exercício então? E aí, por que ela não precisa ficar preocupada? Porque ela tem um super poder e o super poder é de ela ficar invisível, né? Muito bem, vamos dar sequência. Agora nós vamos falar sobre esses super poderes, Super Hero Power. Temos vários deles aqui. A teacher vai colocar em cada personagem os super poderes deles, ok? E você vai anotando aí no seu caderno. Então, vamos ao primeiro. The Green Arrow Characteristics. Então, vamos lá. Observe o Green Arrow. Ele tem uma característica muito importante, que é a camouflage. Aí, que onde origina o nome dele, Green, e a cor da fantasia dele. Olha só, é verde para ele poder se camuflar. Então, esse também é um dos super poderes dele, né? Conseguir se camuflar para ele não ser encontrado. Ele é smart. Vocês não concordam comigo? Porque se ele pensou nessa questão da camuflagem, ele é smart, inteligente. Ele também tem strength, a força. Eu acho que a teacher não conseguia soltar aqui, segurar um arco e flecha e ser também rápido como ele é, né? E ele é fast, rápido. Já pensou? Ele corre, ele sobe em cima das árvores e lá ele fica soltando as suas flechas, tudo com rapidez. Essas são as qualidades dele, as características do Green Arrow. Agora, você vai pegar o seu caderno e vai anotar as características aí. Importante, anota em inglês e a traduçãozinha em português ao lado, porque depois nós vamos ter uma atividade sobre isso. Então, vamos lá. Anotou as características do Green Arrow? Agora nós vamos para o próximo. Quem será o nosso próximo Super Hero? Vamos ver? Vamos trabalhar com a Wonder Woman. É, essa mulher aqui poderosa, né? Quais são as características dela? Pega o caderno, anota aí. Agility. Ela tem muita agilidade. A gente sabe, né? O quanto ela corre, ela pula. Uau! Ela faz coisas incríveis. Ah, a Wonder Woman também é strength, também tem força. Você já anotou essa lá do Green Arrow. Olha outra característica dela. She is lovely. Ela é amável. Bacana, né? Outra informação. She is wise. Ela é sábia. E ela também, assim como o Green Arrow, ela é fast, rápida. Sim, ela precisa defender o universo. E para defender o universo, precisamos ser fast. Assim como a nossa Wonder Woman. Anota aí no seu caderno as características dela. E ela também, assim como a nossa Wonder Woman. E ela também, assim como a nossa Wonder Woman. Conseguiu anotar todas as características da Wonder Woman? Vamos dar sequência? Agora você tem que prestar bastante atenção. Nós vamos fazer duas situaçõezinhas aqui. Observe. Quem é esse? É o nosso Incredible Hulk. O nosso Hulk, né? Como a gente gosta dele. Embora ele tenha essa carinha de brabo, a Teacher gosta muito dele. Quais são as características, então, do Hulk? Olha só. Ele é strong, forte. Ele é fast. Também é fast. Todos os super-heróis, né? E ele é scary. Pensa. Ele assusta. Não assusta, gente? Já pensou? Você está com um humano ali do teu lado. De repente, você fala uma coisa. Ele se irrita. E vira esse monstrão verde. Que susto, não é? Bom. Nós vamos fazer duas coisinhas agora. Primeira delas. Vocês vão anotar aquela característica que ainda não apareceu. Porque a gente já viu, né? O fast. Então, quais são as outras que ainda não apareceram? Anota aí no seu caderno. E também já vai responder essa perguntinha. The Incredible Hulk is... E você vai escolher dessas três características, apenas duas para completar a frasezinha. E você vai escolher essa pergunta. Vamos conferir, então? Então, lembrando, você tem três opções. Para preencher a frasezinha, você iria usar apenas duas características. Então, pode ser que a resposta da teacher não seja a mesma resposta sua. Ok? Vamos lá? A teacher escreveu, então. Você pode ter colocado strong and fast ou fast and scary. Não precisa trocar. Se tiver qualquer uma dessas três, está tudo certo. Ok? Vamos para o nosso quarto super-herói do dia, que é o Daredevil. Quais são as características dele? Olha lá. Courageous. Ele é corajoso. E ele tem a super-human sense. Ele tem sentidos aguçados. Por quê? Lembra que a teacher falou lá na aula de educação física? Vai estar bem explicadinho por que os sentidos deles são bem aguçados. Então, agora, você vai copiar essas duas características e vai responder a frasezinha, escolhendo apenas uma característica só. E já voltamos a conferir. E já voltamos a conferir. E já voltamos a conferir. Vamos conferir, então? Mais uma vez, não esqueça. Aquilo que a teacher colocou, se não é o mesmo que a sua resposta, não precisa apagar. Ok? Então, vamos lá. A teacher colocou o quê? The Daredevil is courageous. Para a teacher, ele é corajoso. Talvez, para você, seja importante colocar que ele é a super-human senses, que ele tem esses sentidos aguçados. Ok? Bom, pessoal, agora vamos prestar bastante atenção. Vocês sabem que vocês, que nós estamos fazendo uma atividade em conjunto com algumas disciplinas. Língua portuguesa, educação física, artes e língua inglesa. Ok? As quatro disciplinas para a mesma atividade. Vocês têm toda a informaçãozinha, todo o passo a passo, lá na aula de língua portuguesa. É importante, então, vocês prestarem bastante atenção. A aulinha lá de educação física vai explicar, vai mostrar para vocês todos os super-heróis. Artes vai ajudar vocês a desenhar o seu super-herói. E nós, de inglês, nós vamos criar um nome para o nosso super-herói. Mas esse nome vai sair da onde? Eu posso pegar e colocar qualquer nome? Não, presta bastante atenção. Nós vamos escolher qual vai ser a característica do nosso personagem. E nós vamos criar um nome a partir da característica dele. Então, esse nome vai entrar um quesinho aí de inglês. Entenderam a atividade? Então, hoje nós vamos nominar o nosso personagem. Vejam só. Então, vocês vão ter lá o passo a passo. Vocês já vão ter escolhido qual é o personagem de vocês. O super-herói, ok? Então, vocês vão criar o super-herói de vocês. Vocês vão olhar, optar por algumas dessas características ou outra característica que você já tenha imaginado aí. Vai pesquisar como é que eu falo essa característica em inglês. Então, vamos prestar atenção, porque aqui a teacher trouxe outras características. Pega o caderno, porque nós vamos anotar também. Bem importante para ajudar para você construir o nome do seu super-herói. Nós temos invisible, que é invisível. Intelligent, inteligente. Telepath, telepata. Olha que legal esse super-herói, hein? Persistent, ele é um super-herói bem persistente. Positive, ele sempre acredita que as coisas vão dar certo. Strong, ele é forte. Powerful, é poderoso o seu super-herói. Humble, ou o seu super-herói é uma pessoa, ele é humilde, ele sabe bem, ele é tranquilo. Ele não fica falando dos super-poderes dele aí a todo momento. Então, você já pensou lá no seu personagem, ok? Então, agora você tem que pensar nas características dele. E a partir das características, nós vamos criar um nome, ok? Bom, vamos para o terceiro passo. Depois que você pensou em tudo isso, lá na construção da sua tirinha, você tem que ver se o seu personagem vai ter fala, se ele vai ter os balões, se vai ter onomatopeias, qual vai ser a linguagem que você vai utilizar. Tudo isso, você vai trabalhar lá na disciplina de língua portuguesa, ok? Então, a gente já passou por todo esse processo. Para daí, nós termos o nosso resultado final. Olha só, a teacher já estudou todas as aulinhas, já viu. Aí, o que a teacher fez então? Criou o seu super-herói. Eu criei o meu super-herói e eu dei a ele as características que ele tem. Então, o meu super-herói, ele é strong, ele é forte, mas ele também é fast, rápido. E olha só qual é a nossa atividade. Presta atenção na dica. Olha o nome que a teacher deu para o super-herói dela. My name is Fast Zord. Olha o nome dele. É isso que nós vamos fazer em língua inglesa. Nós vamos dar um nome para o nosso super-herói utilizando uma característica que a gente dá para ele. Então, a da teacher, característica fast, utilizei o adjetivo aqui e coloquei o nome do meu personagem. Então, apresento a vocês o Fast Zord, que é o super-hero da teacher Daniela, ok? Pessoal, presta bastante atenção. Eu tenho aqui duas hashtags. Depois que você produzir o seu material, manda para a teacher. Eu quero ver. Eu quero saber como é que ficou. Se você tem acesso aí às redes sociais, coloca lá no Facebook das pessoas que você conhece, com autorização, bonitinho. E marca lá a hashtag Semana do Conhecimento CED. Ou hashtag Sexto Ano Linguagem CED, porque aí a teacher vai receber a sua atividade. E eu vou ficar bem feliz em ver. Compartilha, igual a teacher fez aqui com vocês, ok? Bom, vamos ao nosso quiz de hoje. O que é um super-herói? A real person? A fictional person? Or an animal? Vamos lá, rapidão, pensando. Um, dois, três. E a resposta correta é a fictional person. Nós estamos criando um personagem fictício. It isn't a superhero characteristics. Não é característica de um super-herói. Strong, força. Smart, inteligência, esperto. Lazy, preguiçoso. E aí? Vamos lá? Um, dois, três. Resposta correta na nossa tela. Lazy, ok? Pessoal, nós terminamos a nossa aula por aqui. Não esqueçam que essa atividade é uma atividade coletiva das disciplinas de inglês, língua portuguesa, artes e educação física. A teacher vai ficar muito feliz em receber a atividade de vocês. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho